Então, item 27, processo 48.500, 9.34, 2001-19. Extinção da concessão da usina hidrelétrica Baú 1. Diretor Lator, doutor André Pepitone, informo que há pedido de sustentação rural. Em 28 de junho de 2001, a empresa Catileo Energia sagrou-se vencedora do grupo D do leilão número 2-2001, tendo-lhe sido adjudicada a outorga de concessão de uso de bem público para exploração do aproveitamento hidrelétrico Baú 1, com potência instalada de 110 MW, localizada em trecho do Rio Doce, municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, ambos no estado de Minas Gerais, e foi efetivada por meio do decreto sem número de 15 de outubro de 2001. Em 7 de novembro de 2001, firmou-se entre a ANEL e a empresa Catileo Energia o contrato de concessão nº 127-2001, que regula a exploração da UHE Baú 1 pelo prazo de 35 anos. Em 13 de março de 2006, por meio da resolução 478, foi autorizada a transferência da concessão da UHE Baú da Catileo Energia para a Catileo Construções, oficializada mediante a assinatura do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão. Em 17 de dezembro de 2007, foi firmado o segundo termo aditivo ao contrato de concessão, tendo por objeto a alteração da cláusula sexta do contrato, a fim de prorrogar a data de início do pagamento pelo uso do bem público, que passou a ser fixado a partir da entrada em operação comercial da primeira unidade geradora de Baú 1, e não mais a partir de uma data pré-estabelecida no leilão, limitando-se, porém, a 15 de junho de 2012, que é o prazo concedido em lei. Em 6 de outubro de 2007, a resolução 1087 autorizou a transferência da concessão da UHE Baú 1 da Catileo Construções para a Brascam, efetivada por intermédio do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão. Em 17 de novembro de 2010, a Brooksfields Energia Renovável, S.A., atual denominação da Brascam, solicitou a extinção da concessão da UHE Baú 1, sem ônus para a concessionária, e com o ressarcimento das despesas ocorridas, devido à ocorrência de entraves ambientais, os quais teria impedido a requerente, passado mais de 10 anos após a assinatura do contrato de concessão, de iniciar o uso do potencial de geração da UHE Baú 1. Em 12 de janeiro de 2011, por meio do Memorando 25, a Superintendência de Concessões e Autorização de Geração solicitou análise da SFG quanto à evolução do processo de licenciamento ambiental e dos fatos relevantes para subsidiar a decisão quanto ao pedido de extinção da concessão. Em correspondência protocolada na ANEL em 19 de janeiro de 2011, com o intuito de demonstrar a existência de casos fortuito ou força maior, a concessionária alegou que o atraso na obtenção da licença ambiental derivou de uma conjunção de circunstâncias diversas e que nenhuma delas era controlável pela empresa, como, por exemplo, omissão do órgão ambiental, medidas judiciais, mobilização do Ministério Público e edição de leis municipais. Também foram anexados ao processo cópia de documentos com o objetivo de demonstrar a ocorrência de casos fortuito ou força maior no caso em tela. Em 16 de setembro de 2011, por meio do Memorando 784, a Superintendência de Fiscalização da Geração encaminhou a nota técnica nº 102, por meio da qual foi feita a análise da evolução do processo de licenciamento ambiental da UHE Baú 1. Em 12 de dezembro de 2011, por meio do Memorando 830, a SCG solicitou da Procuradoria-Geral da ANEL a análise dos autos do processo, bem como a emissão de parecer sobre a viabilidade da extinção da concessão solicitada. Em 23 de dezembro de 2011, por meio do parecer 832, a Procuradoria-Geral da ANEL analisou o assunto e concluiu pela possibilidade jurídica da extinção da concessão referente ao UHE Baú 1, sem ônus para o requerente, caso configurada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sempre sem ressarcimento ou indenização das despesas incorridas. Em 6 de janeiro de 2012, por meio do Memorando nº 50, a SCG solicitou à Procuradoria complementação da análise, abordando o impacto das leis municipais nº 3.225 de 2008 e 3.224, também de 2008, editadas pelo município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, no processo em exame. Em 19 de janeiro de 2012, a concessionária protocolou na ANEL correspondência com complementação da documentação juntada em 17 de novembro de 2010. Já em 30 de janeiro de 2012, por meio do parecer 49, a Procuradoria complementou a análise, por meio do qual opinou pelo reconhecimento da ocorrência de fato do príncipe, tendo em vista a edição de leis municipais, o que pode ser considerado causa de excludentes da responsabilidade da Brooksfield Energia Renovável e causa de rescisão do contrato de concessão, sem ônus para a requerente, porém, sem ressarcimento e indenização das despesas incorridas. Em 9 de março de 2012, a SCG exarou a nota técnica nº 104, na qual examina o pleito de extinção da concessão da UHE-BAÚ. É o relatório. A instantação oral será feita pelo Dr. César Augusto de Marais Pereira, representante da Brookfield Energia Renovável, USA. Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, Sr. Relator, Sr. Procurador-Geral. A Brookfield Energia Renovável é titular da concessão da UHE-BAÚ, oriunda de um processo de outorga realizado em 2001, ainda sob o regime de outorga baseada na oferta de maior valor de UBP e sem a existência de licença prévia. Em 2010, a Brookfield requereu a extinção da concessão pela ocorrência de diversos fatores que culminaram na impossibilidade, na inviabilidade desse empreendimento. O mais notável, dos quais relacionado com a impossibilidade de licenciamento ambiental. Uma boa ilustração da situação em que se encontra o empreendimento é encontrada na nota técnica realizada pela SCG há poucos dias, no dia 9 de março de 2012, em que se diz o seguinte, eu leio, objetivamente tem-se uma concessão, 1, licitada sob a regra do maior pagamento pelo uso de bem público, com expressivo valor devido a esse título, 2, sem licença prévia, 3, sem cenário favorável para obtenção de licença prévia, tendo em vista as leis editadas pelo município de Ponte Nova, Minas Gerais, 4, sem energia contratada, 5, tendo transcorrido mais de 10 anos da concessão, sem obras iniciadas. E se diz então, e eu leio ainda, essas condições objetivas, embasadas nas manifestações contidas nos autos, permitem concluir que o desfecho do processo se dê pelo reconhecimento do pedido de extinção da concessão, tal como formulado. Essa impossibilidade absoluta de cumprimento do contrato de concessão deriva, em primeiro lugar, da ausência de expedição da licença prévia ambiental desde 2001, quando da outorga da concessão, até a presente data. Na instrução do processo, se apresentaram fatos e documentos que demonstram, de um lado, a constante iniciativa das concessionárias, tanto a Brookfield, nesse momento, quanto as suas antecessoras, nesse empreendimento, no sentido de se obter o licenciamento ambiental, e de outro, a constante resistência, ilustrada muito claramente pela edição em 2008, de duas leis municipais que proíbem, de modo absoluto, o empreendimento, que levaram à revogação das cartas de anuência dos municípios atingidos pelo empreendimento no processo de licenciamento ambiental, e que foram já, até mesmo impugnadas, perante o Supremo Tribunal Federal, pelo Presidente da República, através da DPF nº 218, que até hoje não foi objeto de decisão, nem mesmo liminar, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Esse conjunto de circunstâncias acarretam a impossibilidade do licenciamento ambiental. Aliado a isso, ocorreu, como se sabe, uma alteração completa no panorama regulatório, o surgimento de uma grave assimetria regulatória que inviabiliza o empreendimento. Houve, de certo modo, até o reconhecimento dessa assimetria, no momento em que se criaram, através da Lei 10.848 do Decreto 5.163, aquelas chamadas usinas Botox. Mas mesmo isso não foi suficiente para que se pudesse tornar viável esse empreendimento, por quê? Mesmo se fosse, não era suficiente essa solução para esse caso, em 2007, quando se extinguiu essa possibilidade, ainda não havia, como não há até hoje, o licenciamento ambiental. Além disso, houve uma ampliação significativa dos custos do empreendimento, em decorrência da passagem desse tempo todo, com a frustração constante das tentativas de levar o empreendimento adiante. E esse conjunto de fatores são, sem dúvida alguma, absolutamente alheios ao controle da concessionária e caracterizam, como foi demonstrado e reconhecido ao longo do processo, causas de força maior, mais especificamente, fato do príncipe. Os fundamentos jurídicos para esse pedido de extinção sem ônus da concessão estão fundamentalmente, ou basicamente, no artigo 35, inciso 4º da lei 8987, que prevê a possibilidade de rescisão do contrato, no próprio contrato de concessão, em que essa rescisão também é prevista, no dispositivo da lei 8666, no artigo 78, inciso 17, onde se prevê a possibilidade de extinção do contrato por motivo de força maior, e, mais especificamente, no item 3.1.3 do edital de concessão, incorporado pelo contrato, em que se prevê de modo textual a possibilidade, e isso foi reconhecido na nota técnica da SCG, a possibilidade de extinção com base na inviabilidade ambiental do empreendimento. A base legal para que esta agência examine desde logo essa questão está na delegação realizada por meio do decreto 4970, que assegura a competência da ANEL para promover essa extinção, circunstância essa também reconhecida, tanto na nota técnica da SCG, quanto no parecer da Procuradoria-Geral. Esses fundamentos para a extinção, sem ônus para o concessionário, já foram reconhecidos por essa diretoria, em duas ocasiões, em 2007, quando da análise do segundo e do terceiro aditivos dessa concessão. Nas duas ocasiões, se discutia a necessidade de apresentação de cronogramas por parte do concessionário ou do pagamento da UBP, e nos dois casos se reconheceu que havia um conjunto de fatores externos ao controle do concessionário que justificavam, tanto, de um lado, o não pagamento da UBP, quanto, de outro, a inexistência de apresentação de um cronograma. Ainda, esses fundamentos foram mais recentemente reconhecidos por meio tanto das notas técnicas quanto dos pareceres da Procuradoria-Geral. Na nota técnica expedida em setembro de 2011, se reconheceu que havia mora por parte do órgão ambiental. E se diz, não foi observado por parte do órgão ambiental qualquer conclusão ou solicitação de cumprimento das documentações e dos procedimentos que faziam parte do requerimento de licenciamento ambiental. Essa conclusão foi ainda complementada por uma nota técnica a que eu fiz referência no início, expedida há poucos dias, no dia 9 de março, em que, textualmente, a SCG opinou pela extinção da concessão da UHEBA-1 por ocorrência de fato do príncipe, bem como pelas condições objetivas que inviabilizam a continuidade da exploração do potencial hidráulico. Esses fatos foram igualmente reconhecidos pela Procuradoria-Geral. Num primeiro parecer, em dezembro, a Procuradoria reconhecia que existia a possibilidade jurídica da extinção da concessão sem ônus para requerente caso configurada a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Logo após, como já foi dito no relatório, logo após essa manifestação, a concessionária apresentou novos documentos, apresentou uma relação detalhada de todos os atos praticados em relação ao licenciamento ambiental, e isso fez com que a Procuradoria, no seu parecer de 30 de janeiro de 2012, reconhecesse efetivamente a ocorrência do fato do príncipe e atestasse que a requerente agiu de forma diligente, eu leio, assim como as concessionárias anteriores, a fim de obter a aprovação dos estudos e relatórios apresentados aos órgãos ambientais estaduais. Por fim, eu concluo indicando que a instrução do feito levou à demonstração de que o atraso no licenciamento ambiental derivou de fatores externos ao controle da concessionária, e por isso eu peço, em nome da concessionária, que esta agência exerça a competência que lhe é dada pelo decreto 4932 e 4970, com a redação do 4970, e extinga a concessão sem ônus para o concessionário. Muito obrigado. Procuradoria. A opinião da Procuradoria foi bem sintetizada no relatório e também na exposição do histórico do processo da tribuna, consta dos pareceres 832 de 2011 e 49 de 2012, por meio do qual a Procuradoria reconhece, na sua opinião, inclusive a inconstitucionalidade das leis municipais de número 3.224, de 2008, 3.225, de 2008, que vedam a implantação de qualquer empreendimento hidrelétrico no trecho do rio Piranga, que corta o município de Ponte Nova, mas não pode negar-lhes vigência enquanto não declarado pelo Judiciário, de forma que, ao ver da Procuradoria, a edição pelo Legislativo Municipal desses diplomas impediu a implantação e constitui, sim, fato do príncipe ensejar a extinção da outorga. Extinção essa sem ônus com a devolução da garantia, porém, sem ressarcimento ou indenização por despesas incorridas pela concessionária na tentativa de implantar e realizar os estudos ambientais e demais projetos por ela realizados. Isso porque, diz o dispositivo do edital, item 13.3.13, ressalva expressamente a assunção desses ônus pela concessionária e, ainda que não fosse uma inviabilidade ambiental decorrente dos estudos, mas pelo fato do príncipe, até mesmo pela aplicação da teoria da imprevisão, à luz do artigo 393 do Código Civil, as obrigações assumidas expressamente pelo concessionário que se vincula ao edital devem ser, por ele, suportadas. Nesse sentido, eu reitero as conclusões do parecer 49-2012, opino pelo reconhecimento da ocorrência do fato de príncipe pela extinção da concessão, com a devolução da garantia de fiel cumprimento, porém, sem ressarcimento ou indenização pelas despesas incorridas. Trata-se da análise do pedido de extinção da concessão da UHE BAU-1-1, formulado pela empresa Brooksfield, atual concessionária, alegando a ocorrência de fatos imprevisíveis ocorrido no licenciamento ambiental da usina, cuja licença prévia não foi concedida até o momento, bem como a alteração do regime regulatório vigente na época do leilão, o que teria inviabilizado economicamente a implantação do empreendimento. Inicialmente, ressalta-se que o critério para a definição do vencedor dos leilões, quando da licitação da UHE BAU-1, era a oferta de maior proposta de uso do bem público à UBP, nos termos do art. 15, inciso 2 da Lei 8987-95. O poder concedente fixava valor mínimo pelo UBP e os licitantes ofereciam seus lances. Quem ofertasse o maior lance de UBP era considerado o vencedor do certame. O ágio era apropriado pelo poder concedente. Portanto, o empreendedor ofertava o maior lance pelo UBP e diluía esse valor no aproveitamento do potencial hidráulico que lhe seria assegurado. O custo do UBP, assim como os demais, era carregado para o preço do kWh produzido pelo agente. O empreendedor avaliava o montante de energia assegurada e o quanto o valor ofertado pelo UBP afetaria o custo da energia por ele produzida com aquele potencial hidráulico. Logo, em um ambiente de livre negociação, preconizado pelo modelo instituído pela Lei 9.648 de 1998, os produtores independentes de energia elétrica tinham a livre gestão de seus contratos, exploravam economicamente o potencial de energia hidráulica com ampla liberdade de negociação. Já a Lei 10.848 de 2004, alterou completamente as regras de comercialização de energia elétrica. Optou-se por um modelo concorrencial regulado, afastando-se as distribuidoras da exposição ao ambiente de livre competição, que vigorava no modelo anterior, o preconizado pela Lei 9.648. Assim, o critério de escolha do concessionário de uso do bem público foi alterado para se adequar ao novo modelo. A partir de então, a licitação para a concessão de UBP passou a adotar o critério de menor preço ofertado no ambiente de contratação regulado. O poder concedente passou a fixar UBP de referência e o licitante que oferecer a energia elétrica a ser gerada pela exploração daquele potencial hidráulico no ambiente regulado a menor preço é o vencedor do certame. Nesse caso, o concessionário já sai com dois contratos. O contrato de concessão de uso do bem público e o contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. Destaca-se ainda que a legislação vigente, à época do leilão, não previa a emissão da licença prévia anteriormente à outorga de concessão, o que passou a ser exigido após a criação do novo modelo do setor elétrico. Ou seja, naquela época, quando da realização da licitação, não havia sinalização sobre as questões ambientais. A viabilidade ambiental do empreendimento, atestada por meio da LP, ela passou a ser considerada nos leilões posteriores. No edital do leilão, há vários itens dispondo sobre a obrigatoriedade de obtenção das licenças ambientais por parte da concessionária após a outorga de concessão, conforme transcrito a seguir. Pela pertinência, vou lê-los. Nós temos o item 3.8, que assim dispõe. As concessionárias de cada um dos grupos de A a G, aí no caso incluindo o BAU-1, deverá implantar cada um dos aproveitamentos hidrelétricos, observando a legislação e os requerimentos e os requisitos ambientais e de recursos hídricos aplicáveis, dando continuidade ao estudo e providências já iniciadas, adotando as demais providências necessárias junto aos órgãos competentes para a obtenção do licenciamento e autorização por sua conta e risco e cumprindo todas as suas exigências. O item 3.9, assim dispõe, cada uma das concessionárias deverá providenciar por sua conta e risco a obtenção da licença ambiental prévia de instalação e de operação para os grupos B a G, comprometendo-se com a qualidade das informações porventuras solicitadas pelo órgão ambiental competente. Já o item 3.10, o edital assim dispõe, eventuais atrasos na obtenção de licenças ambientais que comprometam o prazo de implantação dos aproveitamentos hidrelétricos, poderá, desde que reconhecido e aceito pela fiscalização da ANEL, ocasionar a revisão dos prazos de implantação, estabelecidos no item 1.16 do anexo 1A e 1G, desde que tais atrasos sejam devidamente justificados e tenham comprovado seus impactos no cronograma de implantação. Por sua vez, o item 3.13 dispõe, se inviabilizado o empreendimento por questões ambientais, a concessionária terá devolução da garantia do contrato após auditoria da ANEL e não terá direito a qualquer ressarcimento ou indenização de despesa realizada. O contrato de concessão nº 127.2001 também dispõe, na sua cláusula sétima, sobre a obrigação da concessionária em obter as licenças ambientais necessárias à construção da usina, conforme transcrito a seguir. Aí eu reproduzo a cláusula. A nota técnica nº 104. Assinala que a concessionária tomou todas as providências necessárias para a obtenção do licenciamento ambiental e comunicou ao órgão ambiental que seriam promovidos os estudos necessários ao licenciamento. Deprende-se dos autos que o processo de licenciamento ambiental teve início em 14 de junho de 2002, tendo sido protocolado o EIA-RIMA na Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SUPRAM, órgão ambiental do Estado de Minas Gerais. Isso em 13 de junho de 2013, ou 2003. Por sua vez, a nota técnica 102 aponta que nenhum documento do órgão ambiental, nem da concessionária, foi juntado ao processo de licenciamento entre os anos de 2004 a 2007. Então, nesse íntere, não houve nenhum documento novo nos autos da análise ambiental. A dúzia ainda, que somente em setembro de 2007, foram realizadas as chamadas reuniões esclarecedoras com as comunidades envolvidas, o que demonstra uma paralisação do processo de licenciamento ambiental por parte do órgão competente, tendo em vista que não foi solicitada nenhuma diligência, complementação de documentação à concessionária da UHE-BAUM. A justificativa para a paralisação do procedimento licitatório, segundo a concessionária, foi decorrente de oposição intensa, tanto por parte dos moradores da região, como dos municípios que seriam atingidos pelo reservatório da usina, o que ficou posteriormente evidenciado pela promulgação das leis municipais 3.225 e 3.224, ambas de 2008, do município de Ponte Nova. A Lei nº 3.225 instituiu restrições à supressão de vegetação e florestas situadas nas ilhas fluviais, pontais, restingas e margem do rio Piranga e demais custos d'águas, conforme consta do artigo 1º transcrito. Aí eu transcrevo os incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei. Já a Lei nº 3.224 declarou o trecho do rio Piranga, situado na cidade de Ponte Nova, como um monumento natural e patrimônio paisagístico e turístico do município de Ponte Nova, e dispõe em seu artigo 2º que é vedada a realização de qualquer obra ou serviço que altere ou descaracterize drasticamente a paisagem natural do trecho do rio Piranga, que corta o município de Ponte Nova, como, por exemplo, construção de hidrelétricas, transposição de águas e hidrovias. Conforme assinala a nota técnica nº 102, a concessionária informou à ANEL, em agosto de 2009, que o órgão ambiental decidiu paralisar o processo até a solução do impasse criado pelas leis municipais, apesar de não haver documento oficial do órgão sinalizando tal paralisação. Segundo o relato SFG, não há nenhum documento juntado ao processo de licenciamento ambiental após essa data, o que levou a concluir que, embora o agente gerador não tenha demonstrado nos autos dos processos analisados iniciativas para manter as informações técnicas atualizadas, não foi observada por parte do órgão ambiental qualquer conclusão ou solicitação de complemento das documentações e dos procedimentos que faziam parte do requerimento de licenciamento ambiental. A conjugação desses fatos explica a mora no processo de licenciamento ambiental. A Procuradoria-Geral da ANEL, por seu turno, em duas manifestações, exarou conclusões favoráveis ao reconhecimento da possibilidade jurídica da extinção da concessão referente ao HEBAU-1, sem ônus para requerente, caso configurado a ocorrência de caso fortuito ou força maior, e sempre sem ressarcimento e indenização das despesas incorridas. Ressalta-se ainda que o parecer 49, de 2012, da Procuradoria, reconheceu a ocorrência de fato do príncipe, em face da edição de leis municipais de Ponte Nova, do município de Ponte Nova, Minas Gerais, com situações objetivas que obstam a possibilidade do cumprimento das obrigações contratadas. Com isso, depende-se que a demora de mais de oito anos para a conclusão da análise do processo de licenciamento ambiental e para a emissão da licença prévia ambiental pode ser atribuída parcialmente à paralisação do processo por parte do órgão ambiental e à edição das leis municipais, o que torna plausível as alegações da concessionária de ocorrência de circunstâncias imprevisíveis no processo de licenciamento ambiental. Dessa ordem de ideias, a nota técnica nº 104 infere que o processo de licenciamento extrapolou os limites daquilo que razoavelmente se espera do risco usual envolvido no seu processamento, tornando a exploração do aproveitamento inviável pelas condições que atualmente o regem. A concessionária traz uma série de argumentos sobre o desequilíbrio econômico e financeiro da concessão para justificar sua extinção. Tem-se, contudo, que, diferentemente de tratar os fatos sobre a percepção do desequilíbrio econômico e financeiro, pois não se trata de pleito de readequação das obrigações e direitos assumidos, melhor é examiná-los como condição objetiva que importam no reconhecimento da legitimidade da vontade da concessionária e extinguir o vínculo obrigacional tido com o poder público. No caso concreto, tem-se uma concessão licitada sobre a regra de maior pagamento pelo uso do bem público, com expressivo valor devido a esse título, sem licença prévia, sem cenário favorável para a obtenção da licença prévia, tendo em vista as leis editadas pelo município de Ponte Nova, Minas Gerais, sem energia contratada e tendo transcorrido mais de 10 anos da vigência da concessão sem obras iniciadas. Ainda que nem todas as condições fáticas suscitadas pela concessionária sejam relevantes para o reconhecimento da necessidade de extinção da concessão, resta claro que o atraso na obtenção da licença prévia da UGAEBA 1 tornou inviável economicamente sua implantação nos moldes atuais, seja pelo aumento dos custos ou pela diminuição dos prazos necessários à amortização dos investimentos. Não obstante, sejam as citadas leis municipais com evidência de inconstitucionalidade, vez que invadem a competência da União para estabelecer normas gerais sobre o direito ambiental, interferem no exercício da competência privativa da União para legislar sobre águas e energia, explorar o serviço de energia elétrica e realizar o aproveitamento energético dos custos de água, essas leis permanecem vigentes até que sejam revogadas ou tenham sua inconstitucionalidade declarada, constituindo óbvio-se intransponível tanto a obtenção da licença prévia ambiental para a UGAEBA 1-1, assim como a própria construção e entrada em operação do empreendimento. frisa-se por oportuno que foi ajuizada a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, no Supremo Tribunal Federal, foi relatado aqui da tribuna, visando a declaração da inconstitucionalidade das leis 3.224 e 3.225 de 2008, e o processo ainda encontra-se pedente de julgamento. Conforme evidencia o parecer 49 da Procuradoria, o óbvio-se criado por tais leis caracteriza fato do príncipe, instituto que é equiparado ao caso fortuito força maior para fim de exclusão de responsabilidade, assim como causa de rescisão do contrato administrativo. Assim, excluída a responsabilidade da concessionária, que restou impossibilitada de cumprir a obrigação assumida, não há motivos para execução da garantia de fiel cumprimento. Observa-se, porém, que o disposto no item 3.13 do edital deixa claro que a concessionária não terá direito a qualquer tipo de ressarcimento das despesas realizadas até o momento, no caso de decisão da ANEL ser pela extinção da concessão, conforme solicitado pela concessionária. Então, a concessionária que está pleiteando a extinção da concessão, e o item 3.13 do edital dispõe que, se inviabilizado o empreendimento por questões ambientais, a concessionária terá devolução da garantia do contrato após a auditoria da ANEL e não terá direito a qualquer ressarcimento ou indenização de despesas realizadas. Por não se tratar de outorga de prestação de serviço público, mas de concessão de uso de bem público, a concessionária, na condição de produtor independente de energia elétrica, tem direito a explorar o potencial hidráulico que lhe foi concedido no prazo assinalado pela legislação e pelo contrato. Não há, contudo, um preço definido para reger essa exploração, nem qualquer mecanismo que assegure repasse de custos supervenientes pelo poder concedente. Na relação jurídica estabelecida entre o poder concedente e o produtor independente, não há, portanto, o estabelecimento de tarifas. Sendo estranha a essa relação jurídica, qualquer tentativa de imputação de pretensões de desequilíbrio econômico-financeiro à avença, pois não há prévia delimitação de equivalência entre direitos e obrigações. Isso não impede, nada obstante, a ANEL de avaliar as razões que levam um concessionário que tem o direito de explorar um bem público requerer a extinção de sua concessão, quando situações que fogem de seu controle tornam a exploração inviável, tal como se dá no caso concreto. Quanto ao suporte normativo, verifica-se que a Lei 898795 e a Lei 9074 também de 95 não prevém a hipótese de extinção de concessão a pedido da concessionária. Porém, de acordo com o parecer 319 da Procuradoria, as hipóteses de extinção de concessão previstas no artigo 35 da Lei 898795 são apenas exemplificativas e não taxativas, sendo possível desde que demonstrado o interesse público a extinção amigável da concessão por meio da aplicação subsidiária do artigo 79, inciso 2, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, transcrito a seguir. Quanto à competência para a extinção da concessão, o parecer 832 da Procuradoria assinala que essa competência encontra-se delegada a ANEL por meio do Decreto 4932 de 2003 com redação dada pelo Decreto 4970 de 2004. Ocorre que os poucos julgados dessa agência, nos quais houve a declaração da extinção da concessão, não utilizaram os dispositivos citados pela Procuradoria em razão de não refletirem entendimentos já pacificados neste colegiado, principalmente quanto ao escopo da delegação. De modo diverso, a concessão das centrais hidrelétricas Salto Curucaca, Bonet, Cocás Grandes, Baratinha, dentre outras, foram declaradas extintas pela ANEL sob o argumento de que o regime jurídico vigente para esses empreendimentos, todos com capacidade instalada inferior a 50 MW, pressupõe como requisito a outorga de autorização, cuja competência encontra-se delegada para a ANEL nos termos da Lei 9.427 de 96. Posto isso, de modo diverso do apontado pelo Parecer 832, julgo que o mais adequado ao caso concreto, de acordo com o inciso 4º do artigo 29 da Lei 8.987 de 95, é encaminhar o poder concedente com recomendação favorável o pedido de extensão da OHE BAU-1 sem qualquer ressarcimento à concessionária por ocorrência de fato do príncipe, bem como pela existência de condições objetivas que inviabilizam a continuidade da exploração do potencial hidráulico. Com fulcro, nas considerações acima suspendidas, considerando o que consta do processo 48.500.000.934.2001, voto por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia o requerimento formulado pela Bruxio de Energia Renovável S.A., de extinção da concessão da usina hidrelétrica BAU-1, objeto do contrato de concessão nº 127.2001, com pronunciamento favorável ao seu acolhimento, sem qualquer ressarcimento à concessionária, por ocorrência de fato do príncipe, bem como pela existência de condições objetivas que inviabilizam a continuidade da exploração do potencial hidráulico. É o encaminhamento. E em discussão, esse processo se arrasta já um bom tempo, é uma luta difícil vindas e vindas, as dificuldades, mas se torna realmente absolutamente inviável até pelas, bem colocado no voto, essas quebras todas aí, possibilidade de um OBP com o valor que tem ela hoje se torna viável ainda, mesmo porque acho que esse ensinamento ambiental não seria nunca mesmo, então o resto é outro caminho. Agora, esse ponto da competência aqui, eu entendi que a opinião da procuradoria é que a delegação alcança um caso dessa natureza. Eu entendi o que o relator está dizendo é que em outros casos nós não usamos essa competência delegada para sustentar quando nós extinguímos por aqui mesmo, que era um caso de autorização de até 50. Mas isso não implica que não podemos fazer nesse caso, eu não entendi bem. Por que que não podemos, nós não podemos, fazer assim, temos a delegação. Você sintetizou bem, a procuradoria sobre essa matéria de instituição de concessão tem um entendimento que fundamentado no decreto 4932 com relação dada pelo decreto 4970 a ANEL tem competência para extinguir a concessão independente do potencial da usina. Agora a posição pacificada aqui do colegiado já tem vários julgados aqui por esse colegiado toda vez nos deparamos com essa questão e a manifestação que sobre as que acendeu é de que a nossa competência para extinguir a concessão diz respeito àqueles casos que temos competência para outorga que se restringe aos empreendimentos de autorização com potência até 50 megawatts. e acima de 50 megawatts cuja outorga é por meio de concessão e é exercida pelo Ministério de Minas e Energia logo a sua extinção também deve ser efetuada pelo Ministério de Minas e Energia. Esse é um encaminhamento pacificado no colegiado mas de fato divergente do entendimento da procuradoria. Pois é mas então o que eu não tinha entendido é porque naqueles casos que nós decidimos por extinguir aqui pela ANEL é porque tinha era o ato de outorga era uma autorização porque estava naquela categoria de até 50. Mas isso leva a outra conclusão de que para casos de outorga que foi feito mediante licitação contrato de concessão portanto aí nós não temos a delegação é isso mesmo? Se me permite o entendimento que nós fixamos no colegiado é de que para os empreendimentos entre na verdade não é entre um para os empreendimentos até 50 a gente faz no colegiado independentemente de como se deu a outorga seja com licitação ou não seja via concessão ou autorização isso porque como hoje esses empreendimentos estão sujeitos a autorização então independentemente do regime que são explorados e de qual foi o procedimento prévio a outorga a gente faz por aqui para o que tem mais de 50 o Ministério que faria então esse foi o entendimento então não guarda a relação com o procedimento nem com a modalidade com o regime de exploração mas sim com a potência porque o entendimento é que a delegação se restringiu àqueles casos é isso? aí o nosso entendimento para fazer isso em relação aos aproveitamentos até 50 não está na delegação é a aplicação direta do dispositivo legal que confere a outorga a nós no caso até essa potência mas e por que não fazer para os demais? para os que tem mais de 50 aí a leitura que se faz é de que tem uma divergência não tem a delegação não abrange isso não teríamos que fazer também por causa da série de instituição de concessão porque lá também acho que teria para tudo isso em que caso tem a divergência da procuradoria que entende o contrário que temos a competência pois é isso que eu não eu lembro do até 50 exatamente pelo o Lelão relembrou bem recolocou a questão no ponto correto quer dizer na verdade até 50 na verdade nós sempre entendemos dependendo do processo que levou a outorga que nós poderíamos fazer agora acima de 50 o entendimento então que tem prevalecido do colegiado é de que não existe a competência que a procuradoria entende existir é isso quer dizer aí há de fato uma divergência no entendimento da procuradoria e o doutor Márcio se convenceu disso? de forma alguma entendo que há declaração de competência para a agência com base no decreto 4.932 que é a redação que ele deu o decreto 4.970 ali faz alusão ao inciso do artigo 29 que é reproduzido no artigo 3A da lei 9.427 e há ali a da delegação de competência há hipóteses diversas como por exemplo uma rescisão amigável do contrato com uma espécie de transação em que a própria lei 8.666 remete aquela transação de uma resolução amigável ou a aprovação de uma autoridade competente no entendimento de autoridade máxima e tal nesses casos poderia haver divergência no caso concreto entendo que não há essa situação e entendo que está delegado para não a competência para extinguir a concessão podendo este colegiado apreciar julgar o caso e nós temos conhecimento de qual é a visão da consultoria jurídica do ministério sobre esse ponto não se tem formalmente não doutor Romeu mas em algumas discussões com a consultora do ministério de minas e energia foi de fato externado uma preocupação quanto a revogação como cassação pela anel até de autorizações outorgadas pelo ministério por meio de portaria no âmbito da tese de paralelismo das formas entendimento que a procuradoria tem é que até mesmo nestes casos a anel tem a competência para extinguir a concessão a procuradoria da anel como não sou doutor do assunto pelas explicações que eu já tive tendo a concordar com o André eu acho que o posicionamento do Julião o Julião inaugurou uma outra linha de raciocínio que foi em cima dos 50 que dá mais conforto nessa questão que pode não ser unânime também com discussões com outros jurídicos mas é uma linha acho que tem mais que essa outra aí também acho que abre muito no 3A quando você for olhar o que tem lá no 3A tem tudo lá então tem pois é mas eu eu entendo então talvez que pudéssemos tem caducidade de concessão tem tudo lá é na linha dessa pelo menos é uma questão que tem um conteúdo jurídico importante talvez fosse o caso de eu entendi que a procuradoria já tem um parecer já ter uma análise jurídica exaustiva com relação a isso eu não sei se seria o caso de consultar o ministério porque se houver convergência do ministério com relação a isso tem o que nós não fazemos certo agora se houver divergência aí cabe discutir porque quem delegou a competência do poder concedente se entende que não delegou talvez a redação ou a interpretação não seja mais mas se por acaso ele entender que delegou e nós entendemos que delegou não tem por que não fazer estou dizendo na continuidade dos processos porque num caso como esse eu acho que talvez não valha a pena enfim mas o Romeu só recordando aqui acho que o Márcio colocou muito bem talvez não tenha isso de forma explícita ou oficial mas essa discussão já foi enfrentada com a procuradoria do ministério e conforme colocou o procurador pelo argumento paralelismo das formas eles entendem que se a concessão se o ato de outorga foi efetivado pelo ministério o ministério é que tem competência para também caçá-lo nós concordamos em parte até os 50 megawatts como nós temos competência hoje a nova legislação nos permite da outorga independente das usinas anteriores que foi objeto de concessão mas foi recepcionada depois da construção de 88 por competência da ANEL então nós exercemos a rescisão da outorga e nesse caso o que dá a opinião majoritária é que sim caminho para o ministério mas respondendo sua pergunta objetivamente a procuradoria do ministério entende que é um ato que deve ser praticado pelo ministério mas isso eu acho que a sugestão pode ser boa de caminhar realmente porque é do poder concedente não estamos querendo tirar esse poder dele lá mas às vezes é uma coisa dessa aí que é simples uma extinção não não tem problema nenhum faça por aí nas condições dessas e tais e podemos fazer por aqui por você perguntar se houvesse uma divergência formal poderia ser submetida ao advogado geral da união para pacificar o entendimento jurídico em conversa com a conjura do ministério já que há de nossa parte já externado em diversos pareceres a opinião da procuradoria da ANEL pela competência para extinção delegada a consultoria do ministério ficou na reunião que tivemos já há algum tempo de caso entendesse oportuno suscitar formalmente um entendimento divergente do nosso para submeter a advocacia geral ao crivo do advogado geral da união coisa que até o presente momento desconheço ter acontecido eu acho que aí reforça a oportunidade de fazer essa provocação porque eu acho que do jeito que está pelo meu entendimento talvez não seja como diria assim não está bem parado porque inclusive essa questão pelo que eu entendi se for um ato de outorga mesmo que seja autorização se oriundo de leilão e outorga foi pelo ministério ele é que deveria também revogar mas da interpretação que ele tem do paralelismo das formas porque a discussão sobre o alcance da delegação não passa necessariamente pelo paralelismo das formas então o entendimento que nós temos no colegiado hoje é esse de que até 50 a gente faz e para portarias autorizativas nós fazemos porque é uma penalidade e cabe a nós extinguir a portaria autorizativa a não ser no caso de concessão que aí a lei expressa mas e se não for penalidade se for a pedido a resolução autorizativa não aí a competência é deles se for aplicação de penalidade é nossa pois é mas o que nós podemos revogar porque é penalidade ele está perguntando concessão não é o que a gente está falando de concessão mesmo autorização então explicando melhor a questão estou dizendo o seguinte se uma autorização feita dependente de ser dar o ato de outorga ou do ministério se a revogação for por penalidade cabe a ANEL porque cabe a ela fiscalizar e aplicar a penalidade é isso que eu entendi agora se for uma revogação a pedido do agente de um ato de uma autorização que foi feita pelo ministério aí caberia a ele fazer se não for penalidade caberia a ele fazer mas minha penalidade sem dúvida a caducidade de uma concessão ela é uma penalidade é cabe a gente fazer podemos fazer da CEA da CELPA se o senhor me permite doutor Nelson nesse caso tendo que houve a delegação a gente teria que fazer teria que fazer não tem como separar isso a gente não deveria ter mandado da CEA para lá deveria ter feito aqui em 2007 então mais um mais uma razão para dúvida ainda e aí eu acho que não tem porque conviver com essa dúvida eu acho que poderia poder concedente e a agência ver se consegue ter uma convergência de interpretação para que não para essa dúvida aí é que é a minha sugestão então se tem um entendimento uma avaliação jurídica que tem pelo que o Tomás comentou sobre a matéria talvez encaminhar para provocar essa manifestação poderia ter casos que a gente possa entender que é um competência do Ministério que poderia por conveniência dele querer delegar para a ANEL então e aí poderia explicitar melhor isso num ato de delegação se me permite só um breve aparte no caso da declaração de caducidade o artigo 39 da lei 897 fala em decreto do poder concedente para a intervenção entendemos que a delegação para o decreto de intervenção é deste colegiado como já foi feito no passado mas isso porque o decreto 233597 especificamente diz que a ANEL compete intervir e diz que a ANEL compete propor declaração de caducidade portanto no caso da caducidade da CEA foi encaminhada para o Ministério de Minas e Energia mas é diante dessa discussão lá no artigo lá do 3A lá engloba todo mundo poderia englobar a extinção da concessão de uma forma geral pela divergência do 41932 com 233597 encaminhamos por segurança no caso da CEA em 2007 para lá diante dessa discussão do colegiado entendo que a procuradora da ANEL já pode propor até mesmo se entenderem oportuno a advocacia geral uma reavaliação do nosso parecer em que pese não haver ainda um dividimento formal se for um entendimento colegiado eu assumo isso ao crivo do advogado geral eu acho que poderia talvez fazer esse caminho que o doutor meu está colocando que tem coisa que também pode ser até que tem dúvida ou que seja com o ministério mas se ele julga conveniente que a gente faça se a gente julga que não tem mais de fazer já coloca explicita isso e a minha sugestão é para prosseguimento dessa discussão no caso desse aqui eu acho que eu até acho que a discussão é boa mas eu pergunto ao ministério até eu já imagino qual é a resposta entendeu é o tipo do caso que ou a gente enfrenta ou a gente não enfrenta que a resposta vai ser não a decisão é nossa mas eu no lugar do ministério aí eu veria que a ANEL pode sugerir a extinção de uma concessão de uma empresa controlada pelo ministério estatal então é melhor eles se livrarem disso dado que a dúvida está ou não delegado para a ANEL deixar com a ANEL até porque paralelismo da forma é importante mas os custos da forma também esse processo aqui se for mandado para lá não sei quanto tempo vai demorar e se não resolver até 12 de junho significa pagar o BP então acho que tem eu se estivesse lá no lugar do ministério eu olhava por esse lado custo, tempo, conflito de interesse etc e passava tudo isso para a ANEL então sim então sim quanto isso dizer fazer é outra coisa e outro ponto importante aqui dessa instrução que não está sendo dando encaminhamento do voto é respeito da questão da devolução das garantias de fiel cumprimento eu acho que havendo uma extinção da concessão pelo motivo que hoje aqui estamos avaliando é justificável a devolução das garantias não foi pleito do objeto da inicial lá do empreendedor não pleiteou a devolução das garantias entretanto também o momento mais oportuno conforme já pacificado aqui nesse colegiado para devolução das garantias é quando da liberação do eixo ou seja quando da formal extinção da concessão pelo ministério que o eixo está liberado aí ato seguinte faria-se essa auditoria e promoveria-se a devolução das garantias o que também não traz prejuízo não tem nenhum encaminhamento nesse sentido na decisão do voto mas o seu voto abrange essa questão da garantia? abrange mas a gente não entende que agora seja o momento para recomendar a sua devolução ah sim então isso será oportunamente se provocado analisado até se provocado pelo empreendedor olha eu tenho eu estou falando aqui no escopo do voto faço algumas reflexões a respeito da garantia mas de qualquer sorte isso será objeto de análise da liberação específica eu digo assim não cabe aqui encaminhar nenhuma sinalização de decisão sobre o assunto mas então desculpa concretamente a minha sugestão não sei se concordam é de fazer esse encaminhamento desse assunto para o ministério a minha sugestão é essa se concorda apesar do que eu disse eu acho correto até porque as coisas ficam transparentes apesar do que eu disse eu acho correto a sugestão olha eu não vou recepcionar essa sugestão a título de encaminhamento de decisão proposta pelo relator acho que até que essa discussão ela não surge agora nós já enfrentamos ela em outras pautas quando discutimos aqui a revogação de autorização de térmicas otorgadas por portaria do ministério devido a ter participado de licitação então acho que esse encaminhamento poderia agrupar todos os casos aqui que enfrentamos no colegiado essas térmicas esse caso concreto e encaminhar para o ministério mas não vim como uma determinação aqui do voto é do debate nosso aqui a gente surgiu com isso aqui agora então a gente podia talvez nomear de calguinha até para preparar esse tutorial está aqui na primeira fileira com a cara de quem acolheria bem o pleito acho que é de fato brincadeira à parte mas é a área onde o tema é tratado eu vou votar eu voto eu estou falando isso oi? eu estou dizendo o seguinte foi uma proposta que eu fiz o diretor não acolhendo não tem problema eu voto mas acho que o colegiado já está incorporando isso a gente vai propor isso aí ele falou que ele não vai colocar no voto se todo mundo os outros estão concordados a gente coloca em encaminhar a gente só podia tentar ver uma área para preparar esses questionamentos todos que nós estamos colocando e aí faríamos uma correspondência para o ministério mas não estando no voto não pode estar no resumo eu posso votar incluindo o que eu estou dizendo eventualmente se o relator incorporar no voto dele ok já parte do relator mas se ele não incorporar no outro diretor pode acrescentar essa sugestão no seu voto no meu no caso o meu ok então submeto a votação eu vou votar com o relator e estou de acordo com o caminhamento do ministério então eu voto com o relator acompanhando o relator no que é a proposta dele e acrescentando essa orientação de que seja formulada essa consulta ao ministério que agora vamos discutir eu voto tal como votaram o doutor Julião e o doutor Romeu ou seja, acompanha o relator no mérito do processo específico mas com esse acompanhamento aí no paralelo também acompanho o relator e complemento aí com esse encaminhamento então desse questionamento que já fica tudo resolvido e então a decisão nossa foi para encaminhar o ministério de energia o requerimento formulado pela Brookfield de energia renovável e se a distinção da concessão da usina hidrelétrica barro 1 objeto contrato de constituição 127 de 2001 com pronunciamento favorável ao acolhimento sem qualquer acessamento da condicionária por ocorrência de fato do príncipe bem como pela existência de condições objetivas que inviabiliza a continuidade da exploração do potencial hidráulico também encaminharemos então o questionamento com esses pontos específicos de atos que a gente julga ou tem dúvida que seja do poder concedente para que sejam esclarecidos esses pontos que deveria ficar realmente colocado para uma ação já mais direta da ANEL e aí de atos